Olha só como a pluralidade é importante, Alê. Guerreiro já tem 7 gols em 10 jogos. O Leandro Damião tem 4 gols em 9 jogos. E o Felipe Viseu tem 2 gols em 8 jogos. Dos 39 gols marcados pelo Flamengo na temporada, 13 são dos atacantes. Se não me engano, foi no ano passado que a gente chegou a discutir que o Flamengo marcava gols, mas os homens de frente não marcavam. Isso acabou, pelo menos por enquanto. Você vê que a noite começou boa para o Alê, né? Gol do Jabá, finalmente. Gol do Viseu. Aí, dali a pouco, gol do Romero e o Fernando Diniz é rebaixado. Quer dizer, começou, o Alê estava lá, opa, cheguei com os drinks, estou chegando com os refri e tal. Aí, à noite... O PC livrou a ferroviária, né? Isso aí ninguém fala. Livrou mesmo, é verdade. Agora, eu não sei se naquela tela lá, o comedor de cogumelo, foi o cogumelo que fez? Foi. O Vitão. Se tem, representa minutos, né? Porque são jogos inteiros. Ali não tem minutos, eu dei. Porque eu tenho a impressão que o Viseu jogou menos tempo. Ah, jogou. Verdade. A maioria, para não dizer todos os jogos que ele jogou, foi com um time alternativo. Não foi com os bão. O Guerreiro joga só com os bão. E o Damião joga mais com os bão. Então, tem esse detalhe. Fato é que o Flamengo está bem servido para mim em todas as posições. Em todas as posições ele tem boas alternativas. Então, tem algumas até que a gente chega a questionar quem deveria ser o titular, quem tem que sentar e tudo, né? Como, por exemplo, eu acho que o Vaz tem que sentar, o Nicola acha Vaz e Rodrigo a melhor dupla do futebol brasileiro, dos zagueiros. Não, o processo... Mas o Flamengo está muito bem servido. É um ano que, assim, a expectativa com relação ao que pode produzir o time do Zé é muito grande. Em todas as competições. Porque, no mesmo ano, ele reforça o time dele, mantém a base e dá espaço para a molecada. Quer dizer, pelo grande número de jogos que o Flamengo tem na temporada, ele conseguiu fazer as três coisas. Então, manter a base é fundamental, não é? Você trazer reforços importantes é legal, não é? É. E você dá espaço para a molecada, é legal, não é? O Ronaldo agradou, né? Muito, é? O Zé Ricardo ontem falou muito desse trabalho, dessa preocupação que ele tem e ele usou muito a figura do Ronaldo para ilustrar. Teve pouca chance ano passado, está ainda na expectativa de ser melhor aproveitado, né? Mas é muito bom jogador. E, assim, pelo que a gente viu, não só nesse jogo, mas em geral... Olha, espero que o Alê não venha me dar um abraço agora, mas o Viseu merece mais ser o reserva imediato do Guerreiro. Poxa! Ele tem mais a oferecer, acho, hoje, em termos de mobilidade, de capacidade de definição. Eu acho que ele está pronto para dar esse salto, quer dizer, para ser a primeira alternativa aí nas ausências do Guerreiro. Aliás, o que jogou o Guerreiro pela seleção também... Nossa! Espetacular a atuação dele. Deitou e rolou no Peru, né? O gol em cima do Godinho ali deixou o Godinho parecendo um zagueiro qualquer, né? Você gosta do Godinho? Quando eu ouvo essa palavra, Godinho... É, eu gosto. Você é um bom amigo. Você lembra quando você não lembra? Ah, quando eu lembro o Godinho... É. E o dirigente também? Godinho. O Godinho e o Godinho. O Godinho é melhor não mexer muito a velha agora, né? Melhor não, deixa eu falar, vai. Muda de assunto. Mas, então, especialmente, acho que nesse jogo de ontem, muita gente fazia essa comparação, né? Do Viseu com o Damião. E acho que o Viseu está num momento importante aí do seu amadurecimento. Ele não começou a temporada com o time por causa do sub-20, né? É. Então ele não participou de toda a preparação e tudo, mas eu acho que ele está em ponto de bala aí para ganhar mais chances aí na reserva do Guerreiro.